Música Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. Porque nós não estamos disponíveis, ninguém está disponível, para voltar a ouvir ministros das Finanças holandeses, como aqueles que já ouvimos em 2008, 2009, 2010 e anos consecutivos. E é a boa altura de compreenderem todos que não foi a Espanha que criou o vírus, nem foi a Espanha que importou o vírus, o vírus infelizmente atingiu-nos a todos por igual. E se nós não nos respeitamos todos uns aos outros, e se nós não compreendemos que perante um desafio comum temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é a União Europeia. Se algum país da União Europeia acha que resolve o problema do vírus, deixando o vírus à solta nos outros países, está muito enganado. Porque numa União Europeia, que assenta na liberdade de circulação de pessoas, de bens, de mercadorias, União Europeia de fronteiras abertas, o vírus não conhece fronteiras. O vírus não conhece fronteiras. Todos nós sabemos que os primeiros portugueses que foram contaminados, foram contaminados também em viagens que fizeram no estrangeiro. E não podemos culpar os países onde foram contaminados para as pessoas terem sido contaminadas lá, muito menos podemos culpá-las a elas. Portanto, isso é uma absoluta inconsciência, esse tipo de resposta e essa mescunhez recorrente mina completamente aquilo que é o espírito da União Europeia e é uma ameaça ao futuro da União Europeia. E se a União Europeia quer sobreviver, é inaceitável que um responsável político, seja que o país for, possa dar respostas dessa natureza perante uma pandemia como aquela que estamos a viver. Foi à custa disto que já todos percebemos que era insuportável trabalhar com o senhor da Ocelo Blume. Mas, pelos vistos, há países que insistem em ir mudando de nomes, mas mantendo pessoas com o mesmo perfil.